Eu vou escrever um livro 10 anos de YouTube. Você precisa escrever isso, porra, inclusive. Mas é, já... Eu penso muito nisso. E é muito, dói muitas vezes também, porque tem pessoas que eu acho que foram muito importantes na minha vida que se me afastarem, eu não tô sentindo mais tão próximo e tal. É o que eu questiono, o que será que eu fiz de errado, o que será que... Ah, não, não sei nada de errado, cara. Isso aí todo mundo faz, né? Todo mundo faz, porque aquela pessoa não gosta de mim. Mas... Porque eu não tive um... Por estar no começo, e por exemplo, comecei assim, sozinho. Tinha o Guilherme Gamer lá fazendo os vídeos, tinha... Putz, o Zangado, tinha você, mas você não... A gente tinha menos contato ainda na época. Aí eu lembro que eu cheguei num momento e falei, putz, o que... Crescer junto, tem tipo... O Edu tava crescendo, eu tava com quatro mil inscritos, eu tava com dois e meio. Tá, mano, é alguma coisa que eu tô fazendo de errado. Então tem que juntar essas pessoas pra todo mundo... Alguma coisa... Alguma coisa... Alguma... As pessoas tem que se juntar e crescer junto, comunidade, unir, tudo mais, tudo mais. Foi assim que conheceu o Phoenix, foi assim que conheceu o Cellbit, foi aqui, assim, conheci outras pessoas que hoje em dia trabalham mais no interno, tudo mais. O Damiani, eu cheguei a TV4Player, eu cheguei a falar com ele também. Não que eu fui... Aliás, o Damiani é um dos caras que faziam o negócio mais absurdo antes de todo mundo. Ele fazia um programa de jogos gravado, três câmeras, apresentador, roteiro, edição, logo bonitinho, tudo mais em 2011, assim, 2012. Ele tinha uma visão mais produtora da coisa, né? E é um negócio que não é viável. No Brasil, principalmente, não é viável. Na gringa, por exemplo, quando eu comeu, em 2013, eu comecei um canal chamado Cub Trovers. Lembro. É um nome muito, muito, muito ruim. Que depois virou Scub, que significa um absurdo erótico. Pesquisa. Mas aí, chegou o momento onde falou, Puts, eu acompanho muito o videogame na gringa. Gosto muito, não gosto de videogame política, não é um negócio como. Então, acompanho muito o videogame na gringa, quero fazer algo parecido. Só que o videogame na gringa, era da vai, ó. Tinha um bilhão de doses para fazer aquilo acontecer, com muita gente, tudo mais. Aí você tenta fazer sozinha, é muito difícil, não se paga, nunca vai se pagar. Não, aí eu já não concordo, acho que é possível se pagar, eu acho que é... Sem dúvidas, hoje em dia com o Patreon, com o Patreon... É, é, existem, eu acho que existem caminhos. O teto de público não é tão... Eu acho que não é muito intuitivo monetizar os conteúdos hoje em dia. Antigamente era muito fácil monetizar, porque... Era só fazer, né? Era o AdSense, né, mano? Era só fazer a view, era só precisar se preocupar com fazer view, porque o YouTube ia te pagar uma grana decente, né? E, inclusive, eu acho que essa é a melhor forma de... Foi como o YouTube se consolidou e é por isso que o YouTube é o que ele é hoje. E por isso que ele mudou também para ser o que ele é hoje. De ter tanta gente fazendo um vídeo, o mais absurdo. Porque não dá mais para se manter como se manteve em 2013 e 2014 para iniciar o start. Então, se para se manter eu preciso fazer esse papel dessa pessoa fazendo tal coisa, então aí eu tenho que fazer isso porque é o meu trabalho. Vou escrachar e foda-se. É isso que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro. Sim. Mas isso é ruim, né? É péssimo. É ruim porque aí o conteúdo do YouTube... Não tem meio termo. Ou é a galera que faz de coração e não ganha nada, e está lá se matando dia após dia fazendo negócio. Tipo a gente. É, ou a galera que ganha muito dinheiro, mas faz um negócio propositalmente manipulado, não negativamente, mas manipulado de um jeito para estourar. É que ele não está... É feito... É feito... É meio que... Não é uma receita de sucesso, mas é como se fosse. Tipo, a gente sabe que é melhor fazer vídeo para criança do que animação. Sem dúvida. Né? Por exemplo. É. O caso do Gato Galáctico é um exemplo disso, né? É. Mas lembra, não tem nada negativo nisso. Não tem nada negativo. Mas eu já fui o cara que pensou que era negativo. Não concordo. Mas é tipo... Não tem nada negativo, não. Não, não, não. Tem coisas negativas nisso. Mas é visão dele que muda, sabe? Por exemplo, no Gato Galáctico, ele fazia aqueles negócios lá que demorava seis meses para ele fazer um episódio de 20 minutos e ele chegou num ponto e ele falou... Vou morrer. Sim, não, não, não. Não dá para seguir assim. Então... E negativo do gato. Negativo do sistema, eu acho. Não, não do conteúdo, nem nada. Isso. É, é. Isso da plataforma. É, é negativo. Quebrou o YouTube do jeito que está hoje em dia, tá? Como um ecossistema, mano. O ecossistema do YouTube está escata, com escassez. Aí, quando você põe todos os criadores numa mentalidade de escassez, eu acho que dá merda. O ser humano, quando entra numa mentalidade de escassez, é ruim. Ele se torna muito desesperado. Eu trabalhei na BBTV, né? Cuidando de criadores de conteúdo durante quase quatro anos. E é constante, sabe? Você vê pessoas que hoje estão muito bem, felizes. Você faz uma manhã com ela. Opa, nossa, estou bombando muito. Faz dois meses. Meu Deus, meu canal está falindo. Larguei meu emprego. Meu filho tem que comer, não tem o que fazer. E aí? Sabe o que aconteceu comigo assim que eu me mudei para Curitiba? E eu tenho experiência longa data com isso. Tem filho, tem família e tudo mais. Não tem mais manter isso. Imagina a pressão que você passa aí. Hoje em dia, graças a Deus, está bem melhor. Mas eu passei mal pra caralho. Mas sim, quando eu atrai, tem que se manter, tem que fazer acontecer. Nossa. É, e isso mata a criatividade um pouco também, né? Muito. Quando eu me mudei para o problema, também, eu tomei atitudes na minha vida que me deixaram no edital onde eu estou hoje, mas que com certeza não foram boas atitudes. Em 2013, eu cheguei com o meu pai e falei, pai, vou alagar na faculdade de ciência, computação, que você paga todo mês para mim, muito dinheiro absurdo. Vou me mudar para São Paulo e virar editor de vídeos. Aí ele falou, mano, você... Tá maluco? Meu pai acho que eu não consegui nem raciocinar direito, sabe? Eu estava tão pontual naquilo, eu falei, não dê espaço. Falei, é isso que vai acontecer. Insanidade, absurdo. Me mudei, tinha um dinheiro economizado, eu gastei tudo em seis meses, indo na ter marcaria em si. Eu tinha uns 35. 35 mil reais guardado. Não, 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 tu falando idade. Cara maluco. Eu ganhei minha conta bancária, assim, ó. Não, mas eu tinha o dinheiro guardado, eu falei, mano, eu tenho onde, estou seguro? Não tem como. Talvez um pouco menos de 35. Mas aí eu fui lá, aluguel, mas não tem uma criança ir todo dia, junto com uma galera que está acostumada a gastar muito dinheiro, porque tem salário mês todo mês, assim, para... É difícil também, né? Porque você está no grupo de pessoas que... Chegou em novembro, assim, eu falei, fiz as contas assim, ok, tenho mais seis meses de vida. Fodeu. Já era. Aí bateu o desespero. E aí fiquei no desespero de 2013 até 2015. Que aí eu falei, vou embora daqui. Voltei para o curso para os meus pais. Foi meio difícil. Foi o pior, assim, momento mais down, assim, na minha vida inteira, que eu não sabia lidar. Não tinha gente que passou por isso no YouTube na época, em 2013. Galera que, sabe, quis viver, quis fazer o negócio acontecer. E aí não deu. E o que faz? Não sei. Ninguém fez isso? E o que que eu... Não sei. Qual é o caminho, né? Não tem caminho. Cara, eu passei, talvez não... Tu não sabe qual é o caminho. Ninguém fez isso. Ninguém passou por esse sufoco ainda, né? Foi por isso que eu me fudei muito. Eu entendo. Não tinha referência. E pessoas tentando me ajudar o Bruno Bloch, lá, lembro que hoje a gente ia fazer pouca ano e tudo mais, falou comigo, falando, ah, me deu vários conselhos de tentar lidar, muitos bem específicos. O Rolandinho também é um cara que me ajudou muito, bem nesse início de 2013 e tal. Mas, assim, eu me achava... Eu estava num ponto onde eu me achava muito foda. Todo mundo me ama. Não tem uma pessoa que não gosta de mim. Eu sou um dos caras mais famosos do YouTube brasileiro. Incrível. Então, como que eu vou ouvir o seu aconselho se eu sou eu? Aí, tem esse ponto. Aí, eu não ganhava dinheiro suficiente, não conseguia fazer vídeo. Então, o meu ego segurou eu tentando ser YouTuber durante muito tempo, sabe? Onde eu tinha que manter o meu status de eu sou essa pessoa. É, existe um status agregado em ser um YouTuber, né? Mexe muito com a sua cabeça. Porra pra caralho. E aí, é difícil você não se perder nisso, né? Eu também tive esse sentimento que você fala... Eu tive sorte que eu cheguei mais velho, né? Quando eu cheguei, eu já tinha quase 30. É. Eu não queira iria te ver. Eu não queira, né? Eu sei.